Oi galera do meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas é boa tarde. Gente, olha, eu vim aqui falar um pouquinho aí do canal Clarear. Como vocês sabem, eu não faço mais resenha, mas eu falei que quando, né, fosse algo do meu interesse, que eu iria vir aqui e dar a minha opinião, o meu pitaco aí sobre algumas coisas aqui de alguns canais. Eu vim falar de quem agora, Rosifranca? Eu vim falar aí, gente, tá bem calor aqui, gente, eu tô de pijama. São quase 1h10 da tarde, mas vamos direto ao assunto. Então, eu assisti no canal Fofoca Pega, eu sempre tô aqui fazendo merchandise pro canal Fofoca Pega, né, gente? E nem fulha no canal Clarear, não, vi o resumo aqui. O que acontece? A gente aí, né, eu que era da resenha, não sou mais, mas morro sabendo, né, que o Tonho nunca saiu aí da casa de Dona Rúbia, como muitos colegas meus aqui da plataforma que ainda trabalham na resenha, sabemos muito bem. O que aconteceu? Ela abriu uma live ontem, né, eu não assisti, gente, eu vi como aí no canal Fofoca Pega, né, um resumo e vim dar o meu pitaco, né? Como você sabe aí, não sou mais de resenha, mas como eu falei, quando for preciso eu achar, né, interessante, eu vim aqui falar. Pra nós aqui não era, né, nenhuma novidade, sabemos sim, como ela falou na live, que o Tonho, né, chegou aí, eu já sabia disso aí, por alguma pessoa, por uma pessoa que eu tenho contato aqui no privado e off, que eu prefiro não falar o nome dela, né, não sei se ela quer que fale, né, que a Dona Rúbia, sim, tinha dado um tempo, que a Dona Rúbia falou pra essa pessoa, né, que o Tonho já não estava mais na casa dela, eu acho assim, não tempo integral, né, e que o Tonho chegou realmente a morar nas ruas, que o Tonho chegou a comer comida do lixo, que o Tonho, como a Dona Rúbia falou na live também, chegou a procurar algumas coisas no lixo pra vender, tipo alguma coisa de reciclagem, e que ela estava com o Tonho, né, como a Dona Rúbia falou na live ontem, que ela estava com o Tonho, teve muita gente que não gostou, aí do, da volta dela, né, que comentaram lá na live, gente, eu não voltaria pra um relacionamento, como ela abriu um dia uma live e falou que vivia num relacionamento abusivo, ela falou também que o Tonho chegou a, tipo assim, como é que se dá o nome, que no momento eu esqueci, cortejar, não é o nome certo, né, mas tipo assim, cortejar uma pessoa ali, né, do, do meio, né, da convivência dela, mas Dona Rúbia, quando um não quer, dois não brigam, né, é, se a mulher, se o homem, se o Tonho chegou, né, se a mulher deu a liberdade pro Tonho, né, porque ambos queriam, né, ela queria, né, ali um vucu-vucu, um quachá-quachá com o Tonho, e também, o Tonho também queria, né, então quando dois não quer, dois não brigam, não culpe só a, a pessoa, né, da mulher, mas também vamos culpar o macho também, né, gente, então, foi o erro dos dois aí, é, quis voltar, ela falou que o Tonho, é, o que o Tonho viveu, pelo que eu entendi, ela quis dizer que foi, tipo, um aprendizado pra ele, né, é, ela falou que ele, é, foi uma experiência de vida, que da agora pra frente ele vai mudar, espero também que ele mude aí também, né, no quesito aí, né, sair das drogas, né, é, se cuidar mais, é, é, em termos de não ter abstinência, né, gente, e seguir em frente com ela, ir fazendo os vídeos com ela, ótimo, interagindo com ela, bom, beleza, só que, tipo assim, dona Rúbia, na minha opinião, eu sair de um relacionamento abusivo, pra quem cometeu o, 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 o abuso comigo do relacionamento abusivo, a pessoa, é, ela não acha, não achava que era um relacionamento abusivo, a pessoa que comete, ela não acha que é um relacionamento abusivo, né, familiares dessa pessoa também, achava que a louca era eu, né, mas graças a Deus, né, não vou falar sobre isso, hoje eu estou bem, eu não volto e não voltaria a viver com a pessoa pra mim viver um relacionamento abusivo. Eu espero, dona Rúbia, que, de agora pra frente, o Tonho e a senhora, né, coloque mais os pés no chão, não viva pela razão, aliás, não viva pela emoção, vivem aí pela razão, entendeu? É, espero que, né, esse termo aí, por, de algum tempo que vocês tiveram, tragam pra vocês mais maturidade, quanto pra senhora e quanto pra o Tonho, é, eu espero que, como a senhora falou, que viveram um relacionamento abusivo, eu espero, dona Rúbia, que a partir de hoje, né, eu não tenho nada contra, gente, eu falei que eu não voltaria, não viveria mais um relacionamento abusivo, mas, pelo que eu entendi ali, os dois se amam, é, ela ama o Tonho e o Tonho ama ela. Ela escolheu o Tonho pra viver, o Tonho escolheu ela pra viver, né, né, que façam por onde aí, viverem aí felizes, né, façam, é, aí, é, como multiplique esse amor, que esse termo que vocês tiveram aí, pelo bom tempo, ou pouco tempo, né, é, que cada dia aumenta mais, né, o amor, a união de vocês, que vocês tenham mais diálogo, que vocês compreendam um outro, gente, nada melhor do que um relacionamento com diálogo, faz toda a diferença, tá bom? Então, muitas pessoas criticaram aí a dona Rúbia, mas a gente sabia que podem, né, ter brigado, podem aí ter, é, ser afastado por algum tempo, mas a maioria desse tempo aí, eles estavam aí juntos, né, teve aí seus momentos altos e baixos, mas nós aqui da resenha, que era da resenha, que eu sou da resenha, que eu não sou da resenha mais, que já fui da resenha, que tem os colegas que é da resenha, a gente já sabia, mas eu não tô aqui pra julgar ninguém, né, gente? É, quem julga é ele lá de cima, é ele que julga, é ele que, né, que faz aí, né, o correr e o decorrer da nossa história. É ele lá de cima que sabe e a gente vai seguindo, porque a gente faz um plano e Deus faz outro. Eu espero aí, né, que o Tonho e a dona Rúbia, né, sejam felizes aí, né, e todos, né, os constrangimentos, as coisas que eles passaram aí, sirvam de aprendizado, que sirva de lição. E outra coisa, gente, que eu vim falar também a respeito do canal Clarear, da família Clarear, que a dona Rúbia lá falou que ela já teve alguns perrengues, né, algumas chateações, chateações e que uma das chateações dela praticamente é a falta de união com a Crícia e com a Pathy. A gente vê ali, e também quanto a Lene, né, do Bastidores da Lene, também o canal aí pilotando com a Lene, aí eu fazendo as mexas. E também sabemos que eles não são uma família muito unida. Essa família não é unida. E quando a Pathy BBB, Pathy Clarear engravidou, fizeram pergunta pra ela assim, no pergunte que eu respondo. E um inscrito perguntou pra ela se ela tinha contado para a Crícia que ela estava grávida. Eu até comentei isso um dia pra minha amiga Patrícia Oliveira, né, do canal Patrícia Oficial. Beijo, Pathy, tá sumida, me chama no ar. E eu vi esse comentário lá, porque eu falei com a Patrícia, falei, Pathy, faz um vídeo, que eu não tô mais na resenha, e faz esse comentário que, tipo, a Crícia e a Pathy não são assim unidas. Porque quando ela ficou grávida, que perguntaram pra ela, no pergunte que eu respondo, ela falou que a Crícia ficou sabendo, sim, que ela acreditava, que a Crícia ficou sabendo que ela estava grávida, sim, mas que ela e a Crícia não tinham, tipo, uma relação boa, que elas praticamente nunca tiveram, né, uma relação boa. E que se a Crícia ficou sabendo aí da gestação dela, da gravidez dela, foi pela mãe dela, porque ela mesmo não pegou. Alô, Crícia, estou grávida. Não, a Crícia ficou sabendo da gravidez dela por terceiro. E quando a Crícia ficou grávida, gente, há dois anos atrás, olha que essa picuinha dela já vem há tempo, né, que a Pathy ficou grávida, a Crícia ficou grávida há dois anos atrás, da menininha, ela que eu esqueci o nome agora, a Pathy ficou sabendo também, pela boca de terceiros, que a Crícia não ligou pra ela pra falar que estava grávida. E também, quando ela ficou grávida agora, também a Crícia ficou sabendo por a mãe, por terceiros, porque ela mesmo não falou. Então, quanto essa desunião aí da Pathy e da Crícia, nós também já imaginávamos. E quando teve aí, né, essa pergunta que eu respondo, que a Pathy falou, eu já imaginava, né, que não é uma família unida, né, eles não são muito unidos. É, né, chato, né, só duas irmãs aí, e por alguma forma aí, desentendimentos aí, entre elas, né, picuinhas, né, coisas assim, às vezes até desnecessárias, perde aí a amizade. Mas isso acontece, né, gente? Acontece, acontece de frente? Sim, acontece. É, porque tem familiar que você se dá melhor, tem outros que não, tem irmãos que você se dá melhor, outros não, né, mas, é, eu já imaginava, alguns colegas aí da plataforma também já imaginavam isso aí, né, gente? Então, é isso, gente, passando aqui pra dar, né, o meu pitaco sobre aí, né, as tretas da internet sobre o canal Clarear, Dona Rubia aí e a volta com o Tonho, um, na verdade, uma volta, né, que a gente sabe que nunca existiu aí um término de verdade, né? Então, um término de verdade. Então, é isso aí, né, gente? E também aí, também falando aí sobre a Crícia e a Pache. Irmãs que não se dão bem, mas isso acontece nas melhores famílias e nas piores também. Beijo, galera! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos ser felizes porque chorar entope o nariz. Eu não estou aqui pra chorar. E vocês também, ó. Beijo, latinha. Fui, gente. Ah, unha. Tchau! Mua! 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 Mua!